Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Levomepromazine. Um medicamento que já foi descontinuado nos Estados Unidos tem as marcas Levosine e Neozine. Ele é um antipsicótico típico, ou de primeira geração, do grupo das fenotiazinas. É um psicotrópico com baixa eficácia, principalmente porque não passa barreira hematocefálica, por isso tem baixa ação antidopaminérgica. Entretanto, agem estamina causando sedação e receptor moscarínico causando hipotensão e tontura. É indicado para esquizofrenia, mania aguda, depressão psicótica, transtorno esquizoafetivo e psicose breve. Tem uma biodisponibilidade de 50% a 60%, uma ligação proteica de 90%, equilíbrio plasmático de 4 a 5 dias, efeito terapêutico de 6 semanas até 6 meses e meia-vida de 15 a 80 horas. Inicia com 25mg e um máximo até de 1000mg. Ele causa aumento de apetite, constipação, hipotensão, salivação e sono e é contraindicado para gravidez, amamentação, discrasia sanguínea, coma, epilepsia, insuficiência hepática e cardíaca.